Gente, esse vídeo aqui é sem enrolação. Tá todo mundo esperando a nota oficial do Botafogo sobre a demissão do Marcelo Chamusca. A informação que o canal Gigante Glorioso tem. Muita gente tá passando essa informação. A gente passou, inclusive, na live de sábado, na madrugada de sábado pra domingo, no vídeo de ontem, né, e na live também de ontem com o Anderson Mota. A informação é a seguinte, internamente o treinador já caiu, já tava de aviso prévio, e a comunicação vai acontecer na representação do Botafogo. Botafogo, como vocês sabem, não tem CT, então não treina em tempo integral, né, como todas as outras equipes, e a maioria das equipes da Série B. Então o Botafogo treina sempre meio período, né, a vida mansa danada, e na representação do período da tarde, agorinha, né, a expectativa é que haja o anúncio da demissão de Marcelo Chamusca. Internamente uma queda de braço muito grande, que, como todo mundo já sabe, o canal Gigante Glorioso também noticiou aqui há muito tempo, o Eduardo Freeland era o filho único de mãe solteira, querendo a permanência de Marcelo Chamusca, enquanto todos os outros caminhavam aí, pelo menos nesse sentido, na direção do progresso, da evolução, querendo um novo treinador, um novo comando para o Botafogo. Ficou condicionada a demissão do Marcelo Chamusca a alinhavar-se com um novo treinador. Essa informação está guardada a sete chaves. Essa a gente não conseguiu obter. Agora, a informação de que o clube vai emitir uma nota oficial, e que, provavelmente, daqui a pouco, essa nota oficial, seja da demissão de Marcelo Chamusca, que haja uma coletiva, não sei de quem, se é do presidente, se é do vice, se é do Freeland, não sei de quem, né, mas essa informação muita gente já está até repassando. Via Twitter, por exemplo, a Débora Cruz, que é repórter da Bandeirantes, da Band, botou no seu Twitter, o Tiago Veras, ontem mesmo, da Rádio Tupi, colocou no Twitter, sobre a probabilidade grande da demissão de Marcelo Chamusca acontecer, inclusive ele falou, nas próximas horas, mas como a gente sabe que o Botafogo está sempre atrás da linha do progresso, a gente espera começar a semana para demitir um treinador, para você ficar uma semana sem ninguém no comando do Botafogo. A informação que nós tivemos é essa, igual a do Tiago Veras, igual a da Débora Cruz, muitos outros perfis, muitos outros jornalistas e influencers já colocaram aí também na sua conta pessoal, a gente está no aguardo da nota oficial. O Botafogo, ele surpreende a gente de diversas maneiras, né, Marcelo Chamusca cairia outras vezes e não caiu, mas dessa vez me parece inevitável, inevitável, não há mais clima para continuar com o Marcelo Chamusca no comando do Botafogo, o Botafogo, então, essa semana está no mercado por um zagueiro, o Botafogo precisa de um zagueiro urgente, quem trabalha com pressa vai ter que trabalhar duas vezes, né, então a gente sabe que o Botafogo não é um especialista de angariar profissionais do mercado, ainda mais com pressa, o Botafogo tem menos de uma semana para ter um zagueiro para jogar contra o Brusque, vai ter que contratar, vai ter que inscrever e vai ter que treinar, se der tempo, né, treinar, estou achando meio difícil, mas a grande probabilidade é que o Lucas Mezenga faça a dupla de zaga com o Canu, que está sempre falhando, mantendo a regularidade, e, enfim, o cenário não é agradável tecnicamente para o Botafogo, a gente espera que o próximo comandante seja um comandante com pulso firme, porque se for outro, eu ia falar aqui, banana, se for outro banana, não adianta, o clube vai continuar apático como está nessas últimas cinco, seis rodadas, mesmo ganhando, o clube apresenta uma apatia gigantesca dentro de campo, né, então a gente espera que seja um comandante mesmo, que tenha pulso firme para levar o Botafogo ao caminho mais óbvio, que é o acesso à Série A, não tem outro caminho para um clube como o Botafogo em comparação aos outros rivais, com todo o respeito aos outros rivais, não tem como dizer que o Botafogo não tem que subir, o Botafogo tem que subir, é a única obrigação do ano, eliminado de tudo, para chegar com boca aberta e dizer, agora vamos focar só na Série B, porque só temos a Série B, foi muito bom ser eliminado de tudo, para chegar e fazer essa campanha pífia, medíocre, não dá, né, então, esperamos, em tempo real, galera, estarei na sede de General Severiano, hoje, acompanhando a demissão de Marcelo Chamusca, assim espero, porque se assim não ocorrer, como eu falei para vocês, eu, Guilherme Cardoso, me aposento aqui do Canal Gigante Glorioso, enquanto esse camarada não for mandado embora, e aproveito para fazer um apelo para o Jorge Braga, que é o CEO, que está aí capitaneando a demissão do Marcelo Chamusca, manda embora o Freeland também, manda embora esse camarada, a gente fica sem diretor de futebol, não tem problema, para ficar do jeito que está, a gente fica sem diretor, se quiser, eu assumo, eu assumo a direção de futebol do Botafogo, tá bom, e nem cobro nada, mas com o Freeland, não dá, é pensar pequeno demais, e pensar pequeno, a gente já está completando quase 25 anos de pensamento medíocre e pequeno, fico por aqui, aguardando a nota oficial, a informação, muita gente já tem, mas, está todo mundo igual o São Tomé, a gente só acredita vendo, valeu galera, aquele abraço, saudações ovinegras.